Cíntia chegou aqui, com muitas demandas. Cíntia é uma figura incrível, sabe? Ela já chega assim, bom dia, você tem uma agenda muito extensa. Digo, querida. Deixa eu mostrar ela. Oi, Cíntia. Bora logo, anda logo. Eu gosto assim, com muito carinho, muita percepção do outro, muita empatia, ela chega muito empática. Muito antempatia, cara. Tchau. Eu quero mostrar a vocês a dedicatória, meu Deus. Ivetinha, que felicidade ter você aqui junto. Então, vocês espero que curta. Estamos curtindo muito, Léo. Vê, Veta, você faz parte disso. E vocês, suas meninas e Marcelinho. Que tal, tá bom, grandinho, sabe tudo, de cuidar do dente. Ai, que linda. E aqui no finalzinho do livro, tem as nossas impressões. Sobre o livro, a minha, de Fernanda Rodrigues, de Angélica, de Débora Seco, de Thalita Rebouça, que sabe muito sobre o livro infantil, Suzy Pires. E aqui, Léozinho. Amei, viu, gente?